E aqui em Teoflotone também, nós já anunciamos aqui a apresentação do tio que é suspeito de ter abusado da sobrinha de 4 anos. Por conta de tudo isso, Nicomedes, em Teoflotone, as autoridades já começaram a se mobilizar e vão realizar uma palestra, vão realizar investigações a respeito disso. A matéria está no ar. A Delegacia de Mulheres investiga o mais recente caso em Teoflotone. Segundo a polícia, um tio é suspeito de abusar da sobrinha de 4 anos. O investigado se apresentou. A delegada disse que ele vai aguardar o fim das investigações em liberdade. Nós verificamos no dia 16 de janeiro uma ocorrência envolvendo um abuso sexual de menor de uma criança de apenas 4 anos e que teria ali como autor apontado o tio dessa criança, que é irmão da genitora. E aí, logo cedo, a mãe se deparou com a notícia da menor de que estaria com a genitália machucada e teria sido violentada. Ele teria dormido, pernoitado na casa desses parentes. E foi feito ali o registro. A menor foi levada para atendimento médico, para a prova do IML, Instituto Médico Legal. E também nós representamos aí pela realização de uma escuta especializada da menor. Estamos produzindo as diligências e as provas técnicas para apurar a verdade real dos fatos e a consequente responsabilização desse autor aí. Elaine dirige ONG que atende cerca de 400 menores em Teoflotone e mais 50 em Ouro Verde de Minas. Segundo a diretora da ONG, muitos casos de abusos sexuais contra menores não chegam ao conhecimento das autoridades. E a maioria são cometidos por familiares ou amigos próximos. E isso nos preocupa e muito, né, porque quem deveria proteger tem abusado, né, então, assim, os valores estão completamente invertidos, o Antônio. Para evitar o aumento dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, está sendo montado um ciclo de palestras em Teoflotone e cidades vizinhas para orientar os menores, mas também os pais, de como evitar esse tipo de situação. Vamos estar fazendo palestras. Não precisa ser o Maio Laranja para a gente estar alertando nossas crianças, não. Para estar ensinando os pais a protegerem seus filhos, porque às vezes você não imagina que um pai vai ter coragem de fazer, que um tio, um irmão. Mas esses, hoje, estão sendo os mais propícios a fazerem. Então, assim, que os municípios entendam que não precisa ser só o mês de maio que a gente tem que alertar essas crianças. Vamos fazer isso ano todo. As crianças pedem socorro, né, Fantônio? Eu estou extremamente preocupada. Nós, quanto terceiro setor, acompanhamos, né, essas zonas vulneráveis, esses municípios ou distritos que precisam de ajuda, precisam de orientação, principalmente nas zonas rurais, porque tem muitos crimes cometidos contra essas crianças que não chegam ao conhecimento das autoridades. Teoflotone tem estimativa de 12 mil menores abaixo de 16 anos. A delegada pede aos pais que reforcem a vigilância deles. A criança, ela tem que ser monitorada. O adolescente também, porque o abusador, ele pode partir de uma pessoa que você menos espera. É aquele vizinho querido, é um tio atencioso, pode ser um cunhado, com raras exceções, é claro, de um estranho. Pode, e na maioria das vezes, ser uma pessoa próxima da família. Então, essa criança, nós temos que ter diálogo com ela, prestarmos atenção no comportamento, com quem ela está brincando, se relacionando, principalmente nestas datas, final de ano, Natal, Ano Novo, férias escolares, né, recreações, festividades, porque é daí que surgem pontualmente esses casos com maior incidência de abuso sexual de menores. Bom, Nicomé, diante do que foi colocado nessa matéria, aí vem aquela pergunta. Então, hoje, a pessoa que é adulta, ela não pode sequer tocar numa criança? Você não pode mais brincar com a criança? A resposta é, sim, pode. Você pode brincar, desde que haja respeito. Ontem, nós falávamos de uma condição, de uma situação em que a palavra respeito ficou bem latente, bem clara, como necessária. E essa questão de criança e adolescente, também é a questão de respeito. Porque o adulto que pratica um ato desse contra uma criança, ele vai dizer que ele não tem noção. Ele vai dizer que ele não tem ciência. Ele vai dizer que ele não tem domínio. E não vou nem entrar na Seara Nicomézio de fazer a pergunta que tipo de satisfação ou que tipo de satisfação. Vou deixar aqui no âmbito da satisfação, o sujeito tem, ou a pessoa tem, não pode falar sujeito, né? O cidadão tem quando pratica um ato desse contra uma criança e destrói, contribui, e corre o risco de destruir a vida de uma criança, a vida de um adolescente. Nicomézio? Ficnicamente falando, é um distúrbio da personalidade sexual. Está lá no manual de medicina legal. Quando se estuda direito penal, direito processual penal, está lá. Toda pessoa que passou no banco da faculdade de direito, como eu passei um dia, sou formado em 2009 aqui pela FADVAL, todos que passaram pelo banco da faculdade de direito, sejam eles juristas, advogados, defensores públicos, promotores, juízes, advogados, consultores, todos eles viram essa matéria chamada medicina legal. E lá fala dos distúrbios da personalidade sexual. Está aí a resposta técnica para você, que o sujeito que é portador de uma enfermidade desse nível na personalidade sexual, ele vai cometer barbaridades. Tem diversas, tem diversas categorias lá. A zoofilia, que é a prática do sexo com animais, mostrou um dia desse aqui, ó, o senhor, lá no terraço, violentando uma galinha. Ah, e tem canal que mostra e faz piada. Tem gente que leva... Nós vivemos um tempo aqui na nossa sociedade, Fantônio, um tempo recente até, em que a gente brincou muito com coisa séria. Brincamos com coisa que envolve injúria racial, racismo. Brincamos com coisa que envolve assédio moral. Patrões contra empregados e por aí vai. Mudaram até não, agora não fala empregado, mas não fala colaborador. Mas esse aí, esse mal aí do distúrbio da personalidade sexual é uma coisa que tem que ser acompanhada, porque o estrago está aí, ó, no ambiente da família. Você contou dois casos, Fantônio. Essa semana, ou não sei se de janeiro pra cá, se você consegue de memória trazer pra mim aí a somatória de quantos foram esses casos, mas aconteceram outros casos aqui na nossa região. Não só lá no Mucuri, no Jequitinhonha. Alguns casos aconteceram aí na sua área de cobertura, Fantônio. Alguns casos aconteceram aí no Jequitinhonha, no Mucuri, mas outros casos foi pra banda de cá. É tio cometendo abuso contra a sobrinha, é o pai cometendo abuso contra o filho de quatro anos, é o padrasto cometendo abuso contra o enteado. É enteado que fala. É enteado, né? É. E tá pra todo lado aí, ó. Agora, o trabalho da ONG, Fantônio, é um trabalho fundamental, porque vai levantar uma bandeira pra fazer com que as autoridades possam abrir os olhos. Viu, Fantônio? É, Nicomédias, e é muito importante também o trabalho do CRAS e do CREAS, os conselhos, as unidades de assistência social das prefeituras. E o que preocupa Nicomédias é porque a maioria dos casos não chega sequer ao conhecimento das autoridades. Isso porque vem aquela pressão psicológica do abusador, do infrator, com relação à vítima. Há uma característica dos municípios aqui do Nordeste Mineiro, 60 municípios, é ter uma população rural muito maior do que a da população urbana, ou às vezes muito distante. E isso aguça ainda mais. Nós tivemos aí um período, porque nós tivemos aqui, e eu vou te citar aqui pelo menos 6 casos que nós noticiamos aqui no mês de janeiro, tá, pelo menos 6 casos, mas eu vou fazer a questão de contabilizar aqui especificamente esses casos. Nós tivemos o quê? Essas crianças, elas estavam no período de férias, férias escolares, que graças a Deus as aulas começam amanhã, as atividades começam a partir de amanhã, outras na semana que vem, mas aí as crianças voltam para dentro da sala de aula. E aí vem um fator importante, né, Cometes? Que os educadores, que os professores, comecem a trabalhar já no primeiro dia de aula essas questões. A Elânia vai promover nesse final de semana uma palestra para crianças, adolescentes, para os pais, mas que esses educadores, as autoridades, estejam atentas principalmente nas unidades de assistência social para amparar essas crianças e ver o que está acontecendo, porque o número, não me lembro se no ano passado, nas férias do meio do ano ou nas férias da passagem do ano passado, que olha que a gente estava na pandemia, nem na pandemia nós falamos tanto desses casos. Por que isso está surgindo agora? São as autoridades que melhoraram a sua eficácia de percepção? São as denúncias que estão chegando? Ou o que está acontecendo? É um fenômeno social que precisa ser melhor estudado, Cometes? Social que precisa melhor ser estudado, obviamente, e você tem razão quando traz aqui, né, se há quantidade de casos recorrentes, você tem a ver até com a forma que a gente tem incentivado aqui as pessoas de denunciarem, né? ou nas próprias escolas, as crianças estão tomando coragem, e esse é o lado bom, as crianças tomarem coragem de falar para que o abuso seja freado e que as pessoas envolvidas sejam todas elas responsabilizadas, e as crianças que sejam acompanhadas. Esse é o lado bom dessa história toda, viu, Pantoni? Mas, é o mal social, tem alguma coisa, nessa orquestra tem um instrumento que está desafinado, está desafinado, né? Pode ser um violino, um violoncelo, né? Tem alguma coisa nessa orquestra aí que está desafinado. Alguém está tocando em um campo harmônico, o outro está tocando em outro. Tem que dar uma ajustada nisso aí, senão não tem sociedade que aguente isso, não. E nem pauta, né? E nem pauta, que a pauta está de fora a fora falando só disso. Obrigado, viu, Pantoni Peço.